Vem a ponte preta Enfiada de bola, pode ser agora O cruzamento para trás Gol Que tapa, que tapa na assistência Rolou para o Cássio, Cássio Cadeteu o arremate, bateu Gol Cássio Sapatada para o gol Olha a ponte preta, cruzamento de cabeça 47ª trivela, olha o Eliel no meio do gol Cássio Ele passou, ele driblou, ele cruzou Ele fez gol de cabeça, ele fez gol de pé Cássio É o nome do jogo Solta para o Cássio Com espaço para trabalhar, pode dar no gol de média distância Ele gosta, Pablo Cássio contra a George Autorizado, Cássio para bater Gol da ponte preta E no e no We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.